MC Donny, não confunda É o Cotinho na produção É o Cotinho na produção Hoje é domingueira, no sinhar já tá uma uva Elas muito loucas, então vem jogar na bunda Bota bala no meu copo, deixa o clima envolvente Entro na sua mente, no seu subconsciente A bala do meu copo, já subiu pra minha mente A bala do meu copo, já subiu pra minha mente O céu do derrepete Oi, de repente, eu que cu cu carinho na sua fica carente O céu do derrepete Oi, de repente, eu que cu cu carinho na sua fica carente Eu que cu cu carinho na sua fica carente MC Donny Oi, não confunda Oi, não confunda Oi, não confunda É o Cotinho na produção É o Cotinho na produção Hoje é domingueira, no sinhar já tá uma uva Elas muito louca, então vem jogar na bunda Bota bala no meu copo, deixa o clima envolvente Entro na sua mente, no seu subconsciente A bala do meu copo, já subiu pra minha mente A bala do meu copo, já subiu pra minha mente O céu do derrepete Oi, de repente, eu que cu cu carinho na sua fica carente O céu do derrepete Oi, de repente, eu que cu cu carinho na sua fica carente Eu que cu cu carinho na sua fica carente MC Donny Oi, não confunda Oi, não confunda Oi, não confunda É o Cotinho na produção Diretamente é Destante, la faca É o Cotinho E não pega visão